Mas em relação ao desempenho numa Sul-Americana, querendo ou não, faltam 5 jogos para um bicampeonato sul-americano e seria algo muito significativo em 4 temporadas de você ser bicampeão da Sul-Americana. Seria um salto dentro de um contexto sul-americano, que eu acho que talvez nem o Petralha sendo confiante, falando em título mundial, eu imaginaria algo tão instantâneo. Mas você acha que o sucesso nas Copas pode ser um fator novo a estimular uma manutenção de nível de competitividade no Campeonato Brasileiro? Porque eu acho que hoje a torcida do Atlético tem um temor muito grande. Beleza, estamos bem nas Copas. É um Atlético que cresce muito em jogos com uma bagagem emocional maior. Então, se você for comparar até mesmo em peças que não são tão relevantes no grupo, mas o Jadson que entra contra o American College é um Jadson diferente, que performa contra o Ceará. O próprio Nicolas faz uma partidaça contra a América de Cali. Então, a gente vê esses jogadores crescendo em momentos muito específicos, mas nos momentos mais importantes. Se você for dando um ponto de comparação aqui, contra a Red Bull, contra a Fortaleza, contra a Fluminense fora, contra a Grêmio fora, nível de atuação do Atlético é altíssimo. Mas contra a Ceará, contra a Chapecoense, parece que falta mais um combustível ali. Você acha que esse combustível pode ser... Cara, a gente está muito bem nas Copas e as vitórias acabam sendo algo mais automático? O mais difícil eu acho que no trabalho é isso, né? Manter a corda esticada a toda instante. Por isso que eu falei do Cudeia aquela hora. O Cudeia é um cara que conseguia manter o grupo na corda esticada até não dar mais. O jeito maluco dele, né? À beira do gramado, mas conseguia. E eu acho que isso é muito difícil. Talvez estar bem nas Copas possa ajudar justamente por isso. Porque para você ir bem nas Copas, você vai ter que estar bem semanalmente. Você vai ter que estar com um nível de competitividade alto, um nível de intensidade. É claro que talvez entre aquele ponto de preservar em alguns momentos para conseguir chegar fisicamente, porque não adianta estar com a corda esticada e fisicamente não está muito bem. Mas eu acho que esse ponto que você falou, dos jogadores desempenharem em momentos mais complicados, eu acho que é muito bom até se a gente fizer a comparação com o Inter em si. É isso, né? Pô, quando você precisa, você sabe que o Thiago Heleno está ali para qualquer coisa. Se você precisar. Sabe que o Leo Stagini, em que pese ter um início de temporada que não foi tão bom, você sabe que na hora que precisar para competir, o Leo Stagini vai entregar tudo e mais um pouco. Sabe que o Nicão vai fazer um jogo de estadual e uma final de Copa Sudamericana no mesmo ritmo de corda esticada. Você sabe que esses caras vão querer te entregar, o Wagner vai te entregar, o Vitinho vai ser importante em vários momentos, fazendo gols importantes nesse time. Então, esse é o bom de ter um elenco com jogadores que são... Aquela bola é de segurança, né? O time sabe que, por exemplo, quando tiver que fazer um desafogo, vai botar a bola no Nicão. O Nicão vai ser um desafogo para o time e o Nicão vai te entregar. Ele vai te entregar alguma coisa. Quando tiver que dividir uma bola no meio, o Richard vai te entregar, o Stagini vai te entregar, o Christian vai te entregar. Então, é muito difícil manter essa corda esticada, mas eu acho que o desempenho nas Copas pode ajudar, porque ela dá aquele ânimo natural já de desempenho, de classificação. Mas também eu acho que é a linha tênue de, em algum momento, ter que preservar o brasileiro para conseguir segurar e manter uma temporada. Eu sempre penso que esse ano ele é muito atípico, né? Muito. É um ano que não teve férias, né? Enfim, é claro que o Atlético, a parte boa para o Atlético descansar é que não usa o estadual, o time titular, como a gente viu, por exemplo, com o Inter. Era o planejamento de entrar na oitava rodada, só o time titular, e entrou na quarta porque tinha perdido um jogo. Esse era o nível de pressão aqui. E aí o Inter mudou todo o planejamento, praticamente três semanas a menos de treino cheio para o Ramires para pensar no estadual, que no final dos contos nem ganhou e fez um all-in ali no estadual, de colocar os jogadores mesmo com menor tempo de descanso. Então, eu acho que o Atlético, esse planejamento ajuda muito. Eu acho difícil manter a corda esticada sempre, mas eu acho que ganhar nas Copas ajuda. E é isso, a Sul-Americana está aí. O nível do Atlético hoje me coloca que sim o Atlético e talvez o RB sejam os melhores em nível de atuação da competição e claramente são times bem postulantes a conquistar o título. E eu acho que a dificuldade é essa. Manter esticado, ao mesmo tempo que tem que descansar esses jogadores para conseguir entrar num ritmo muito alto. Porque o elenco, eu acho que um ponto desse elenco, inclusive, se a gente citar, é que quando sai o jogador, o que entra, o nível é bastante parecido. São poucas as posições que o nível cai muito. E nem falando em qualidade técnica em si, mas a diferença é menor. É claro que, por exemplo, você tem o Kaiser e o Babi. O Babi eu acho melhor que o Kaiser. O Kaiser não entrega tanto assim o que o Babi tem entregue, mas tudo bem, o nível não é tão diferente assim. Você perde o Abner, como a gente falou, entre o Nicolas. É claro que o Abner é um baita no jogador, mas o Nicolas te entrega bem. O Zé Ivaldo na defesa, se sair o Pedro Henrique, o Zé Ivaldo vai te entregar tranquilamente que o Pedro Henrique te entregava. Ou quando sai o Thiago Heleno, aí sim, uma baixa importante, mas o Zé Ivaldo ainda consegue desempenhar bem. Na direita, talvez, se tenha esse problema com o Marcinho, uma reserva para o Marcinho. Talvez, no meio, pô, Christian, Eric, Richard, todos esses caras desempenham bem, o Leo Stadini. Então, eu acho que uma parte boa da Atlético é essa. Você tem um elenco bastante coeso nesse sentido, que consegue te ajudar quando você perde uma peça e entrar, e esse jogador que entra, tentar manter o mesmo ritmo.